Música Laurinha, Laurinha, a nossa cachorrinha Lili é tão fofinha, né? Ela é muito fofinha. Mamãe, mamãe, hoje é dia de levar a Lili no veterinário, mamãe? Sim, meninas, hoje nós vamos levar a Lili no veterinário, né Lili? E você vai se comportar muito bem. Vamos então, Laurinha e Maria Luísa, vamos levar a Lili no veterinário. Olá, doutora, tudo bem com você? Sim, como posso te ajudar? Doutora, é você que é a veterinária mais famosa que tem aqui? Exatamente, doutora Manu. Doutora Manu. Então, doutora, eu trouxe mais as minhas filhas, a nossa cachorrinha Lili. Olha como ela late. Lili, acalma, acalma, Lili, acalma. Olha como ela está latindo. Maria, Maria, oi mamãe, vamos colocar a Lili agora em cima da mesa aqui da doutora, tá bom? Tá bom, mamãe. Nossa, Lili, você está tão pesada, tão pesada. Vou ajudar você, tá? Vamos, Lili. Nossa, olha a doutora como ela é tão fofinha. Tô tão bonita. Lili, eu só vou colocar uma câmera pra ela. Colocar aqui. Agora nós vamos te pegar aqui. Pronto. Agora, vamos soltar o seu coração. Vamos ver o seu coração. O doutora, a Lili, ela está reclamando, é... As meninas estão reclamando que ela está chorando com dorzinha de barriga. O que será? Será que as meninas estão dando coisas de comida pra ela, doutora? Eu não sei. Mas não pode dar outras coisas além de café. Só pode dar legumes, frutas, que ela bota. Vamos ver o seu coração. Olha, gente. Está batendo muito, hein? Olha, meninas. O coraçãozinho da Lili está batendo muito forte. Aham. Então, tá. Agora, nós vamos ver... Olha, eu estava coçando muito a patinha, doutora. E ela cresceu muito. Não deu nada. Então, eu acho que tem alguma coisa nessa patinha aqui. Nossa, doutora. Laurinha, me conta aqui. Vocês deixaram a Lili cair, Laurinha? Mamãe, mamãe. A gente estava brincando. E a Lili caiu da escada mesmo. Eu acho que ela machucou a patinha. Nossa, doutora. As meninas deixaram ela cair da escada. Meu Deus. Vamos cuidar bem. Meninas, vocês precisam de ter mais cuidado, colega. Que ela é muito sensível. Olha, não quebrou. Só torceu, eu acho. Infelizmente, ela torceu a pena. Nossa, doutora. Graças a Deus, né? E o que vai precisar de fazer, então, doutora? Eu vou compartilhar. As coisas que a gente faça todo dia. Quando vocês forem, o meu rio, esse remédio... Aqui, ó. Esse remédio de matinho. Tá. Todo dia, vocês fazem assim. Ele é maravilhoso. E espreio assim. Uma patinha toda. Ah, sim. Pra melhorar. Tá bom, doutora. Pode deixar que eu vou fazer tudo direitinho. Vamos cuidar, né? É essa patinha aqui que ela machucou, né, doutora? Ah, sim. Pode deixar aqui que eu vou levar pra casa. Esse medicamento. Ah, sim. Está aqui, doutora, o cartão de vacina da Lili. Muito obrigada. Deixa eu ver. Vacina de Deus. Lili. Nasceu de dia 6, 12, 2020. Quatro anos. Certinho. Aqui está. Certinho. Tá faltando, acho que, uma vacina. A vacina de raiva. Contra a raiva. Contra a raiva, é. Isso. Agora que eu lembrei. Porque essa vacina é nova e eu não estou muito acostumada com ela. Isso mesmo. Olha, Lili. Lili. Não precisa ficar com medo, tá? Porque a doutora é muito cuidadosa. Pronto, Lili. Pronto, Lili. Gente, a Lili está muito comportada. Só deu um latidinho bem pouquinho, né? É. Agora, já damos essa vacina. Agora a vacina da perninha, porque ela torceu a perna, né? Aí a gente precisa dar uma vacina nela, para ela melhorar. Vamos lá. Vamos encher aqui a vacina. Essa linda. Tira, coloca a perninha aqui. Vai ficar no chão. Aqui. Calma, faz carinho nela, doutora. Ela ama carinho nela, ou pode até abraçar ela, fazer carinho nela, doutora. Agora, nós vamos ser falando que a barriguinha dela estava doendo, né? Isso, eu acho que ela comeu alguma coisa que não fez bem para a barriguinha dela. Tá. Vamos aqui, buscar uma letra. Vamos aqui. Vamos lá. Ojeira, caça, tudo bem. Vamos fazer um raio-x. Sim, meu. Meu Deus! Jesus, o que é isso? O que você viu aí, doutora? Germes. Germes? Uhum. Lili, o que você andou comendo pela rua, Lili? Gente, a doutora está fazendo um exame, está vendo muitos germes. Ai, doutora, eu tenho medo dessas coisas. Meninas, a doutora vai fazer uma cirurgia na Lili. Mas vai dar tudo certo, tá? Podem ficar tranquila. Tá bom, mamãe, tá bom. Lili, eu preparei uma surpresa para você. Um pote de água. Ai, que fofinho, Lili. Um pote de ração. E um osso. Olha, gente, o que a Lili ganhou de recompensa. Porque ela se comportou muito bem, né, doutora? Exatamente. Olha, você tem que dar só essa ração aqui para ela, tá? Essa ração eu tive que colocar aqui para ela. Ah, tá bom. Olha, gente, a doutora... Ai, que fofinho, gente. É uma ração rosinha, Lili. Aham. Vê se você gosta. E as meninas. Nossa, eu acho que ela gostou, doutora, dessa ração. Ela é muito boa, né? E também tem que dar esse remedinho todo dia para ela. Ah, tá bom. Dá um comprimidinho. Uhum. Muito bem, doutora. Eu gostei de vir aqui nesse consultório. Adorei você, Lili. Aqui está, meu irmão, a cachorrinha de vocês. Obrigada, obrigada. Então, gente, obrigado a todos vocês que assistiram o meu vídeo. Seguem eu no Instagram. Vê muitos mais vídeos que eu tenho. Procura o meu canal. Vê todos os vídeos que eu tenho, que é muito legal. Beijo.